Eu dou aula todo dia, eu passo por isso todo dia. As meninas falam assim, a senhora já está gravando? Eu digo, tá, faz a tempo. Aí é automático já entrar na sala e voltar para gravar. Eu esqueci muito. O meu já é o contrário. Finando a quarta-feira, os outros dias todinhos já vai... Já a gravação já é automática. Tem uma pessoa que fica só gravando. Aí eu nem me preocupo. Obrigado por lembrar. Me lembrem sempre, sempre que vocês puderem, por favor. Gente, o compasso é o seguinte. É esse instrumento que vocês estão vendo aqui. A gente falou um bocado dele na aula de sábado. Agora, o que é que eu preciso da ponta do compasso? Tem algum barulho atrapalhando, gente? Acho que estão furando alguma coisa ali fora. Tem, professor. Deixa eu fechar aqui, porque... Não faz um barulhinho aqui, espera aí. Melhorou? Agora sim. Isso é hora de ninguém estar fazendo obra dentro de casa, pelo menos. Ó. Tem que fazer obra justamente na hora da aula. Ai, Jesus. Ó. Gente, então, vê só. O compasso, ele tem que estar desse jeito. Ele tem que ter as hastes verticais. Certo? Como vocês estão vendo aí nesse. As hastes devem ser verticais. Beleza? Se estiver escuro também, vocês me digam que aí eu vou botar a luz aqui. Fica escuro. Tudo digital agora. É só se ficar escuro. Se não ficar escuro, vai ficando assim. O que é que está melhor para vocês? Assim? Da outra forma, assim está melhor. Assim está melhor? Assim? Sei lá. Sei lá como é que bota esse negócio. Vou botar por aqui em algum lugar. Assim está escuro também, né? Sei lá como é que bota esse aqui. Assim está bom, professor. Assim? Bom assim? É. Pronto. Tá bom. Vamos lá. Vamos embora. O compasso, ele deve ter as hastes verticais. E aí, vamos aprender a primeira coisa como é que a gente faz a ponta do compasso. Vê só. A ponta do compasso, gente, ela tem que estar alinhadazinha. A ponta seca com a ponta da grafite. Então, se vocês observarem aí, certo? Elas devem estar alinhadas à ponta da grafite com a ponta seca. Essa ponta seca é justamente a pontinha que, às vezes, a gente chama assim de ponta de ferro. Certo? Mas, na verdade, é a ponta seca. Beleza? Se ele não está conseguindo entrar, tem que ver o link dele. Porque todo mundo entrou aqui. Todo mundo aceita. E, quando ele tentar entrar por esse link, mandem o link. para ele. Bom, então você vai ter justamente essa situação daqui. Talvez ele esteja tentando entrar pelo link lá da sala, né? Quando ele entrar pelo link do mural, que eu acho que fica mais fácil. Então, pegou o compasso, a ponta da grafite tem que estar alinhada com a ponta seca. Desse jeitinho, horizontalmente, como vocês estão vendo aí nesse desenho. A ponta da grafite, ela vai ter que estar da seguinte forma. Ó. Então, como vocês estão vendo aí na telinha de vocês, o compasso, ele tem... Vou botar um laserzinho aqui para apontar. O compasso, ele tem a ponta seca, que é a pontazinha que vai fixar no papel, que é a ponta de ferro. A gente tem essa outra ponta da grafite, que ela vai ter que ter uma rampinha assim voltada para fora. Essa ponta da grafite, essa rampinha aí voltada para fora, ela é justamente chamada de chanfro. Certo? Então, ela é o chanfro que você tem aí para estar trabalhando, que é o que você vai estar riscando. Certo? Que é o chanfro. Beleza? Então, como é que você vai fazer para deixar a ponta do seu compasso ok? Se você comprou um compasso novo, a sua ponta do compasso provavelmente já deve ter vindo tudo certo. Aí, se você pegou um compasso emprestado, se você pegou um compasso lá do IF, muito provavelmente a sua ponta do compasso, ela não deve estar bem fina. Então, você vai usar esse instrumento para fazer a ponta do compasso, que é justamente a lixa. Então, você vai pegar o compasso, a ponta da grafite vai com a lixazinha assim, fazendo uma rampinha, como vocês estão vendo aqui no meu desenho. E como vocês estão vendo aí no rabisco aí, no quadro que eu coloquei para vocês. Então, você vai fazer essa pontinha. Quando você estiver lixado desse jeito, você vai, pode abrir o parafuso e puxar um pouquinho a ponta da grafite e alinhar com a ponta seca. Assim, seu compasso vai estar pronto. Obviamente, antes de usar, você pega a fanelinha e você vai tirar o excesso aí de pozinho, que vai ficar no seu compasso, para que você não borre o seu desenho todo. Beleza? Ok? Cadê o Lucas? O Lucas não apareceu ainda. Ele deve estar com algum problema na entrada dele lá. Olha, o Denis conseguiu pelo link normal. Boa tarde, Elayne. Boa tarde. Bom, então tá aí. Por que, gente, que essa ponta da grafite, ela tem que estar com essa rampinha aí virada para fora? Porque, veja só, quando você vai fazer um desenho... Professor... Oi? Eu tenho uma dúvida. O meu, ele está menor. Olha como está. A ponta... Está mais perto da câmera, por favor. Certo? Ele está... O grafite está bem menor do que a ponta seca. Como é que eu faço? Tem um parafuso aí da grafite? Tem. Você vai folgar esse parafuso e vai puxar a parte da grafite. Ah, tá certo. Você vai folgar e vai puxar a parte da grafite. Se por acaso você folgar e quando puxar não estiver chegando para equivaler, porque sua ponta está muito pequena, você tem que botar uma ponta nova. Tá certo, professor. Obrigada. Nada. Aí, ajustou a ponta do compasso. Por que ela tem que estar assim? Porque, veja, quando você vai abrir o compasso... Quando você vai abrir o compasso, você perceba que essa ponta da grafite, ó... Essa haste da grafite, ela vai ficar inclinada. Então, quando eu for fazer um giro, o que é que vai acontecer? Quando você bota a rampinha para fora, desse jeitinho que eu estou mostrando aí para vocês, Olha aqui, ó... Quando você bota essa rampinha para fora e quando você abre o compasso, a parte que toca no papel é só essa pontinha. E aí você consegue fazer um traçado, uma listra, certo? Como você está querendo. Quando você colocar... Quando você colocar... Se você colocasse de maneira errada... Errada, eu sei que vocês não vão fazer isso... Mas se você colocasse a rampinha aqui virada para dentro... O que ia acontecer, sabe o que era? Quando você fosse deslizar o compasso, ó... Ia ter um toque de quase a rampinha toda com papel... E no lugar de fazer uma linhazinha, como vocês estão vendo aqui... Eu iria fazer toda uma faixa. E não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é fazer só uma linhazinha. Beleza? Tá claro? E se botar a ponta do compasso de forma cônica, certo? Se botar a ponta do compasso cônica, como vocês estão vendo aqui, ó... Se eu colocar ela cônica, certo? Quando você for riscar, você vai ter um contato maior da grafite com papel. E vai estar girando uma faixa onde o seu objetivo é esse. É você colocar só uma linhazinha. Por isso que a ponta do compasso, ela tem que estar com essa rampinha aí pra fora. Ficou clara aí a ponta do compasso? Joia? Boa tarde, Elayne. Boa tarde, Denis. Bom ver vocês aí com a camerazinha aberta. Obrigado. Alguma dúvida em relação ao compasso? Agora também lembrem de uma coisa, gente. Lembrem de uma coisa. Lembrem de uma coisa. Lembrem, lembrem, lembrem-se do seguinte. Certo? Fecha atenção. Quando você faz a ponta do compasso e a ponta do lápis, que eu vou botar na outra telinha, lembre-se que ponta do lápis e ponta do compasso se gasta. Porque tem gente que acha que quer fazer uma vez e quer fazer um mês depois, achar que ah, eu já fiz a ponta. Gente, você tem que fazer isso. Toda vez que você for desenhar, pô. A gente tem que criar um víciozinho. E toda vez que for desenhar, olha a ponta do lápis. Vai desenhar, olha a ponta do compasso. Não pode estar fazendo desenho de qualquer jeito, não. Lembre-se que as pontas se desgastam. E vocês precisam estar fazendo. Tá? Então, a ponta do compasso, a ponta do compasso, tá aí como é que ela deve ser feita. Agora, a ponta do lápis, ela deve ser de maneira cônica. Como vocês estão vendo aí na telinha de vocês. Então, a ponta do lápis, diferentemente da ponta do compasso, ela tem que ter esse formato cônico. Certo? Então, a ponta, ela é cônica. Tá jóia? Aqui foram os dois lápis que eu sugeri pra vocês. Um HB e um 6B. Mas vocês podem ter outras opções. O que eu preciso, e aí vai falar isso na aula de sábado, é que a gente tenha dois lápis com grafites assim, um pouco distantes, pra que possa ter o contraste de um traçado mais claro, um traçado mais escuro. Minha sugestão foi essa, HB e 6B. Mas você pode tranquilamente ter um lápis 2H e um lápis 4B, não tem problema nenhum. Eu preciso de dois com grafites diferentes, pra que a gente possa ter o contraste de um traçado mais claro com um traçado mais escuro. Fechou? Bom, consegui? Todo mundo entendeu a diferença do lápis pra o compasso? Um detalhezinho pro lápis, que me perguntou, mas eu vou colocar aqui. Kleber, a ponta do lápis, a ponta do lápis, a gente deve fazer com o apontador ou com o estilete? Veja, nossa disciplina é desenho geométrico. Então, desenho geométrico, apontador. Se vai fazer um desenho à mão livre, um desenho de observação, um desenho manual, aquela outra parte lá, aí você pode fazer com o estilete. Eu acredito até que os professores lá sugiram estilete. Mas é porque você vai fazer um desenho manual. Aqui é um desenho técnico, um desenho geométrico. Então, a ponta do lápis tem que estar nesse formato. Então, qual é a ideia? Pega o apontador, tiz, 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 aquele apontador que não sai aquebrando o seu lápis, fez a ponta, terminou, pega a lixinha, a lixinha do lápis dá o acabamento, dá o acabamento aí do lápis, certo? E aí, depois, pega sempre a flor na linha, tira o excesso para não sair uma sembolzeira o seu desenho, porque você não é simplesmente aluno de colégio. Você está aqui para ser profissional. Então, faça as coisas como um profissional. Joia? Beleza? Tira, tira, se tem alguma dúvida. Pode usar a lapiseira diferente, por exemplo, um 0709. O 0709... Não seria essa a diferença. A lapiseira 07 e a lapiseira 09, elas diferem no seu diâmetro. 07 milímetros significa que o diâmetro dessa lapiseira é 07. E 09 ela é um pouquinho mais grossa. É o diâmetro. Assim, você pode usar a lapiseira, mas não é essa a diferença que você vai fazer. Isso vai fazer a diferença na ponta. Quando você compra uma caixinha de mina, é porque a gente tem o costume de quando chega na papelaria, a gente chega assim, né? Não é grafite 07? Não é grafite 09? Não é caixinha de mina 07 ou 09? Onde, na verdade, tem o 07 e HB, tem o 07 e 2B, tem o 07 e 6B, tem o 09 e HB. A gente nem olha isso. Se alguém tiver uma caixinha de mina aí, pode pegar e olhar que vai ter lá. Se é HB, se é 2B, se é 6B. Então, a diferença seria justamente na grafite e não na largura, não no diâmetro, tá? Pode, pode. Mas eu acho que para vocês de desenho, de artes visuais, eu acho que é mais legal para vocês lápis. Até porque o instrumento de trabalho, muito provavelmente de vocês, vai ser muito mais lápis do que a lapiseira. Então, minha sugestão é lápis, mas eu não vou estar cortando nada de vocês, se vocês quiserem com lapiseira, não. Agora, a diferença não vai ser no diâmetro, não, tá? Procure a diferença na mina, certo? Lembre-se que sempre tem uma minazinha lá, HB 2006B. Jóia? Consegui? Professor, foi? Uma dúvida. Eu fui, quando eu fui atacar dos presentes, tinha lá o compasso 9000, o 9001, 9010, 9020. Aí eu fiquei na dúvida, porque difere muito o preço, porque não comprar, poder comprar o 9000, o 9001, não poder comprar o 9010, o 9020. Todos esses, vai resolver... Está tridente, viu? Profissional. Isso. Todos esses aí que você falou aí, todas essas referências, resolvem satisfatoriamente a nossa necessidade. Qualquer um deles está de boa. O que é que muda nenhum para o outro? O que muda é que um abre mais, outro abre menos, certo? Um é mais alto, outro é mais curtinho, não tem mais algumas coisas extras, como esse daqui, essa pecinha, por exemplo, que dá para você colocar uma caneta, dá para colocar um lápis colorido, certo? E os outros não têm esses acessórios mais. Então, se for como objetivo da nossa disciplina, qualquer um deles serve para a gente trabalhar. O do IF, como alguém colocou aqui no chatzinho, é o 9000, né? A gente já colocou aqui, pegou o 9000, exatamente. Do IF são todos os 9000. Mas, para a nossa disciplina, qualquer um resolve. Amassa? Beleza? Entendem-se, Leanderson, com a ideia? Beleza, joia. Então, a primeira construção da gente, hoje, vão ser três construções. A gente vai aprender três construções. E se você me perguntar se são as três construções mais fáceis do curso, a minha resposta é sim. Hoje, a gente vai aprender as três mais fáceis. Então, a primeira construção é a história de retas que são paralelas. Veja só. Eu coloquei aqui, nessa telinha, a definição aí formal de retas paralelas. Retas paralelas, essa é a definição. São retas coplanares que não possuem pontos em comum. Isso é a definição formal de retas paralelas. São retas coplanares que não possuem pontos em comum. Aí vem, Clebinho, o que é que são retas coplanares? São retas que estão em um mesmo plano. Retas coplanares são retas que estão contidas em um mesmo plano. Então, preste atenção. Retas paralelas. São retas coplanares que não possuem pontos em comum. Retas coplanares são retas que estão no mesmo plano. Ou seja, retas paralelas são retas que estão no mesmo plano e que não se encontram. Tá bem? Eu vou ter que gravar essa definição? Não, gente. Eu tô colocando porque é meu papel mostrar a definição correta pra vocês. Mas, eu acredito que todo mundo tem a noção de retas paralelas como sendo retas mais ou menos assim, né? Acho que se eu perguntasse aqui, Gente, me digam o que é que são retas paralelas. Eu acho que vocês iam dizer Professor, são retas que estão uma do ladinho da outra. Ou então vocês iam dizer Ah, são retas que vão andando lado a lado sem se tocar. São retas que mantêm sempre a mesma distância. Todas essas formas que eu acabei de falar, que eu acho que é o que deve ter passado muitas nela pela cabeça de vocês, né? Retas que estão lado a lado. Eu tô, às vezes, olhando de lado porque aqui eu tô vendo vocês. Aqui eu tô vendo só minha telinha, tá? Aí, por isso que às vezes eu venho de lado. Mas, deixa eu tentar aproximar mais esse outro. Aí! O computador pra olhar menos de lado. Então, quando vocês pensam aí dessas retinhas paralelas, gente, a ideia é justamente essa mesmo. Eu só tô aqui colocando a definição formal porque é papel do professor colocar a definição formal correta pra vocês. Certo? Tá claro que aqui são retas paralelas. São aquelas que vão do ladinho uma da outra. Não é? Beleza? Pode balançar a cabeça que eu vejo também. Eu vim ali. Eu tô de olho. Eu tô de olho aqui em tudo. Então, veja só. Atividade número 1 da gente. Dados a reta R e o ponto P fora de R, construa a reta S paralela a R passando pelo ponto P. Eu vou explicar tudo bem direitinho. Tenho certeza que não vai restar nenhuma dúvida pra vocês. Tá de boa o 9.010 também, Armin. Boa. Boa mesmo. Ó. Então, veja. Como é que a gente vai estar fazendo, certo? Uma reta. Preste atenção. Eu vou tentar fazer algumas coisas improvisadas aí pra gente tentar entender tudo isso. Tá? Traduz o quê? O compasso 9.010? Ou as retas paralelas? Diz aí, André. Qual é a tua dúvida? Na reta? Tá. A reta paralela é assim. Você tem essa visualização de retas paralelas, que é uma do ladinho da outra. Agora, o paralelismo, ele é justamente quando você tá andando desse jeito. Assim. Um do ladinho do outro. Jóia? A definição formal é essa que eu coloquei. São retas que podem estar no mesmo plano. Então, seriam retas assim. Se essas retas são paralelas, é porque eu posso colocar as duas na mesma folha de papel, no mesmo plano, e elas não vão se tocar. Então, isso seria a definição de retas paralelas. Eu posso encaixar as duas numa folha e elas não se encontram. Isso é a definição formal. Pra gente, eu quero que vocês entendam a ideia do paralelismo. A ideia do paralelismo é justamente aquelas que vão andando uma do ladinho da outra. Beleza? De boa? Ok. Compasso 9.010. Foi uma pergunta, Yasmin. Eu fui só falando aí o inglês aí. Compasso 9.010. Bom, então, eu vou botar aqui, vou tentar fazer aqui com que vocês percebam algumas coisinhas pra gente tentar fazer. Vamos tentar dar uma improvisada aqui. Eu não estou sem régua, mas estou com escalímetro. Então, você pode estar usando escalímetro também. Então, olha só. Como é que você vai construir uma régua? Deixa eu tentar... Bom, acho que aqui dá pra vocês enxergarem em minha mão, né? E... Pronto. Pronto. Bom, então, tentei observar aqui. Deixa eu ver aqui uma posição. Que vocês vejam mais ou menos minha folhinha de papel. Tá? Então, olha só. Quando você for fazer a reta, algumas dicas aí pra vocês. Então, tá aqui o meu papel. Tá aqui o meu papel. Tá aqui o meu escalímetro, mas seria mais interessante a régua. Então, eu vou pegar o meu lápis e aí algumas coisinhas que são bem intuitivas, mas... que eu vou falar aqui, mas que é bem... bem intuitiva mesmo. Tá. Vê só. Tá aqui a régua. Se você é uma pessoa destra, como acredito que seja a maioria, então você vai usar a sua mão esquerda pra segurar o seu material e você vai traçar pela mão direita, obviamente. Então, se você é destro, os seus traçados, eles ficam da esquerda pra direita. Não é algo pra você decorar. Até porque se você for querer fazer um traçado da direita pra esquerda, você vai ter dificuldade. Então, se você é uma pessoa destra, mão esquerda segura o material, com a mão direita você traça da esquerda pra direita. Clebinho, eu sou canhoto. Então, é o contrário. Você vai segurar seu material com a direita e com a esquerda você vai traçar da direita pra esquerda. Isso, gente, eu tô colocando, mas é algo muito intuitivo, muito tranquilo de você entender. Então, segurei aqui o meu material, segurei aqui minha réguinha e vou fazer uma reta. Olha como é que eu faço a reta. Coloquei, tracei, caboço. Vou chegar aqui, colocar uma setinha aqui que eu vou explicar pra vocês, colocar uma setinha do lado de cá e botar uma letrinha aqui pra representar a minha régua. O que é que você não deve fazer? Não deve. Bora lá, se liga aí, se liga aí, olha a Dennis aí, grande Dennis, se liga aí o que a gente não deve fazer. Ó, não deve fazer. Tem gente que faz isso daqui, pega a régua e faz isso aqui, ó. Pra, aí, fica com esse negócio aqui indo e voltando. Faça isso não. Por que que você não deve fazer isso daqui? Aí diz assim, mas Clebinho, eu quero que meu traçado fique mais escuro. Gente, se você quer fazer o traçado mais escuro, não é indo e voltando não. Não é botando força não. Existe técnica. No nosso desenho geométrico não tem essa história de tá botando força. Não existe esse negócio de força. O que existe é jeito, técnica. Se você tá fazendo uma linha e você tá achando que aquela linha, você precisa que ela seja mais escura, você não vai fazer força nem vai voltar não. Você vai pegar uma grafite mais adequada. Se você tá usando um lápis 5H, e no lápis 5H você tá percebendo que não tá muito claro. Que você quer botar um tomzinho maior, pega um lápis HB, acha que tá claro, pega um 2B, acha que tá claro, pega um 6B, acha que tá claro, pega um 10B, acha que tá claro, pega um lápis de olho, acha que tá claro, pega um balde de tinte, joga aqui, preto, e fica tudo escuro. Pronto. Então, não tem que tá com força. É técnica. É técnica. Tá certo? Bom, então, por que não ir e voltar? Porque quando você vai e volta, você, o que que acontece? Você não vai passar exatamente duas ou três vezes pelo mesmo ponto, começa por aí, então, quando você, se você vai e volta, quando você tira a régua, você vai perceber que tem uma partezinha que tá mais clara, tem uma partezinha que tá mais escura, então, você termina misturando isso daí, certo? isso não é uma coisa muito feliz, tá? Você tá fazendo essa misturada toda, então, o conselho é, traçou, cabuço, sem força, só na técnica, nossa disciplina é técnica, tá? Então, voltando pra cá, se liga aí na nossa telinha, cadê? Belezinha? Então, olha só, coisas que você tem que se ligar, quando você faz a reta, você coloca uma setinha aqui no finalzinho, essa setinha é justamente pra você entender, pra você identificar que a reta é infinita, ela vai infinito pra um lado, infinito pro outro lado, então, você coloca essa setinha, olha como é a setinha, meu filho, olha, olha, olha pra cá, é bem de levezinho, não venha fazer essa escolhendo a ação aqui, não, não venha fazer isso, não, tá? Não vai botar um triângulo, uma coisa troncha assim, não tem nada a ver, olha como é, olha como é, só um simbolozinho assim de nada, tá? Delicado, desenho é de delicadeza, certo? Ah, Cleber, mas o meu desenho é com violência, mas não é o desenho geométrico não, pode ser outro desenho aí da tua arte, mas aqui o desenho é técnico, é delicado o negócio. Bom, ó, pra gente representar uma reta, eu vou usar um tipo de letra minúscula, e pra usar um ponto, pra representar um ponto, eu vou usar uma letra maiúscula, e eu coloco uma cruzinha assim pra representar um ponto. Por que que um ponto é melhor colocar uma cruzinha e não a marquinha assim? Sabe por que é melhor assim e não assim? porque num ponto você vai precisar colocar a ponta seca do compasso, e se eu precisar botar a ponta seca do compasso aqui numa cruzinha, eu não erro não. Mas se eu precisar botar uma ponta seca aqui, você pode sair botando essa ponta seca ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, em cada lugar desse que você colocar, você vai encontrar um desenho diferente. Então, quando você coloca um ponto representado por uma cruzinha, você tem precisão onde você vai colocar a sua ponta seca. Beleza? Olha só, o senhor pode me explicar essa parte do ponto de novo? Porque eu não entendi. Bom, o ponto é o seguinte, um ponto, a gente tem muito costume de fazer isso aqui, né? Não é isso? A gente faz muito. Só que como a gente está com desenho técnico, desenho geométrico, a gente representa um ponto e ao invés de colocar uma bolinha assim, a gente coloca uma cruzinha. Somente porque fica mais fácil de você colocar o compasso aqui do que aqui. Então, pode representar ponto assim? Pode. Pode representar assim? Pode. Mas no desenho fica mais interessante dessa forma. Porque fica mais fácil você colocar a ponta assim. Obrigada, professor. Beleza? Nada. Deixa eu ver as dúvidas aqui. Pronto, tem como fazer com o hidroco e o piloto? Tem, mas não vamos usar não. Vamos deixar o hidroco e o piloto para o último assunto da gente. que é lá a perspectiva de ponto e fuga. Essa parte de geometria plana ainda não. Mas possa ser que em algumas atividades eu sugira para vocês usarem hidroco e o piloto. Tudo é podre, mas não fica muito legal. Certo? Bom, como é que vai ser a nossa primeira construção e como é que vai ser a sua telinha? Isso aqui está tudo rabiscado. A sua primeira telinha deve ser assim. Olha lá. Então, preste atenção como a sua primeira telinha deve ser. Você vai colocar. Depois que estiver pronto, eu digo para vocês. Atividade 1, dois pontos, retas paralelas. Coloque o seu nome e coloque a sua turma. Artes visuais, arte. E essa é a figurinha que vocês têm. Tá? Então, a sua primeira atividade é assim. Papelzinho limpo, do jeito que vocês estão vendo. Eu preciso, no mínimo, dessas informações. O número da atividade, o nome da atividade, o seu nome e a sua turma. Destaque o seu turno. Artes visuais tarde. Porque se você botar a sua turma da tarde, eu tenho duas turmas da tarde. Se você botar artes visuais, eu tenho duas turmas de artes visuais e eu não consigo identificar de que turma você é. E se você não coloca a sua turma, é muito, muito ruim de eu fazer qualquer coisa com o seu trabalho. Tá certo? Então, coloque os nomes bem direitinho aí, como vocês estão vendo. Então, a sua primeira telinha é essa. se você quiser colocar um cabeçalho mais completo, pode também. Como é que seria o cabeçalho completo? O cabeçalho completo seria que você colocasse Instituto Federal de Pernambuco, Campus Olinda, curso artes visuais, período, primeiro, turno, tarde, disciplina, desenho geométrico, professor, Cléber Silva Filho, seu nome, tudo bonitinho. Mas, pode colocar. Agora, no mínimo, essas informações daí. Número, nome da atividade, seu nome, sua turma e seu turno. Isso é suficiente. Mas, se quiser colocar bonitinho, pode fazer. Tem gente que, às vezes, faz assim, pega uma folha, no Word mesmo, vai aí, coloca já o cabeçalhozinho pronto, assim, no cantinho do papel e manda imprimir e tira xerox. Imprime uma folha ou imprime várias e tira xerox e aí, quando vai fazer a atividade, já está com o cabeçalho pronto lá. Joia? Tranquilos? Bom, agora, vamos ver como é que a gente faz. Essa é a telinha que vocês vão ter. Não precisa, ó, não precisa ter explicação, não precisa ter esse rabisco, nada. Eu quero o desenho limpinho. Tá? Vamos ver como é que a gente faz retas paralelas. E antes de fazer aqui no papel, um detalhezinho para vocês. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Ó, hoje em dia a gente tem uma ferramenta que é essa ferramenta, cadê? Chegou aí? Deixa eu ver, tá chegando. Chegou aí. Vocês têm essa ferramenta. Vocês estão vendo aí o YouTube. Né? Esse é mais especificamente o meu canal, né? Esse é o meu canal. Eita, eu cliquei aqui para fazer alguma coisa, fazer alguma besteira. Não, aqui é para mudar a foto. Pronto. Então, quando vocês entrarem aqui, vocês vão ter aula do ENEM, aula do ENEM, a aula da gente é essa, tá vendo? Essa é a aula da gente. Aqui é a aula de geometria do ENEM, aqui é a aula de conjunto, trigonometria, porcentagem, regra de três. Como eu dou muito mais aula de matemática, você vai encontrar mais vídeos de matemática, né, gente? Mas, vocês identificam quais são os vídeos que vocês vão ter. Tem um bocado de vídeo aqui. Então, o que vocês já deveriam ter assistido é esse. Aula de apresentação, 17 de 4 de 2021, primeiro período. Eu procuro sempre colocar os títulos. Vocês sabem que ângulos, triângulos, teoria dos conjuntos, trigonometria, não é o assunto da gente. Mas, fiquem à vontade para assistir aí o que vocês quiserem. eu quero aula de porcentagem. Vem aqui, assiste, vai. Quero aula de MMC, MDC. Vai, vai, assiste. Mas, o que você tem que assistir mesmo é essa partezinha daqui, certo, que vocês têm. Então, o YouTube, gente, é algo fantástico, porque você sabe de tudo, pô. Tudo que você quisesse ter no YouTube. Então, eu vou ensinar um método de retas paralelas. Mas, se você colocar aqui, paralelas, construção, construção de retas paralelas. Dá um enter, vai vendo aí, ó. Aqui com régua e compasso, aqui só com régua, aqui usando o régua e esquadro, ó, usando só os esquadros. Eu vou mostrar isso para vocês, esse daqui. Esse eu vou mostrar para vocês. Certo? Mas, vocês podem assistir por vários vídeos, com régua e compasso, com régua e esquadro. tem muitos processos. Certo? No YouTube, você acha o que você quiser. O que você quiser. Pense aí em qualquer coisa. Deixa eu pensar em uma coisa aleatória aí. Sei lá, deixa eu pensar em algo bem aleatório para ver se tem no YouTube. Vamos ver. Vamos pensar aqui. Como tomar água. Pronto. Como tomar água. Será que tem? Tem, ó. Você sabe como tomar água? Quanta água tem como beber? Tutorial. Como beber um copo d'água. Esse aqui eu vou assistir para ver se eu aprendo e ver. Então, você tem tudo que você quiser no YouTube. Certo? Tem tudo. Tudo que você quiser, você tem no YouTube. Então, lembre-se. Tem muita coisa. Como beber água. Como beber água. Olha, está errado assim. Eu não sei o que é que ele está. Mas tem tudo. Tudo que você quiser no YouTube, você tem. Certo? Tudo, tudo, tudo. Então, é uma ferramenta muito interessante. Tá? Pronto. Foi para a reta ficar mais escura. por isso o Felipe precisa escrever com o piloto. Ah, entendi. A minha era era tu fazer com o piloto, né? Foi mal, foi mal. Eu tenho direito de tu fazer. Tem como. Vou pegar, deixa eu pegar o piloto ali. Mas não é para vocês fazerem com o piloto não. É para vocês fazerem com o caneta. Deixa eu pegar o piloto aqui. Entendi, entendi. Eu posso fazer com o piloto. Tem uns por ali. Ver se funciona. Tem um bocadinho aqui. É possível. Cai, cai, cai. Achei uns pilotos vindo por ali. Algum desses deve funcionar, né? O próximo eu faço com o piloto. Tá caindo tudo aqui. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Desculpa o atraso. Tem problema não, meu querido. Depois pega no YouTube o comecinho da aula. Olha aí. Tanto tempo no YouTube aprendendo até as reportagens da televisão. Então, o YouTube, velho, é fantástico. É fantástico. Você tem tutorial de tudo. Tudo que você quiser. Então, qualquer aula que você não aprender, pode ter certeza que se você colocar no YouTube, você vai encontrar alguma coisa explicando o que você quiser. Certo? Então, vamos voltar aí para a nossa telinha e ver como é que a gente faz a construção de retas paralelas com os esquadros. Então, preste atenção como é que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui e mostrar como é que vocês podem fazer. Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é você ter uma reta e um ponto fora dela como vocês estão vendo aí na telinha. Eu vou colocar aqui para vocês se ligarem. Deixa eu descompartilhar essa tela aqui para ficar melhor. Bom, então vem para cá. Então, você tem o quê? Nós temos uma reta. vamos ver se esses bichinhos vão funcionar agora. Vamos fazer o teste agora. Ó, imagine que você tem uma reta. Olha, ele se riscou, não foi? Pronto. E tem um ponto aqui fora dela. Um ponto P. O que eu quero é construir uma reta paralela a essa por esse ponto. Então, como é que eu vou fazer para construir uma reta paralela a essa exatamente nesse ponto, eu vou usar o par de esquadras. Tem outras maneiras? Tem. Vocês viram aí no YouTube que tem várias maneiras de vocês fazerem isso. Eu vou fazer assim, um par de esquadras. Então, eu vou pegar como referência só para ficar mais ou menos padronizado, eu vou pegar o esquadro de 45 graus. Lembrando que esse é o esquadro de 45 porque tem dois ângulos aqui iguais a 45 e esse fica melhor de enxergar não aqui no papel? Assim é melhor. Fica melhor assim. E esse daqui é o esquadro de 60 e de 30. Depois eu acendo a luz de novo. 60 e 30. Então, eu vou pegar o esquadro de 45 e colocar a hipotelusa aqui em cima da reta. Entendeu? bem certinho, bem em cima aqui da reta. E aí, eu vou agora pegar esse outro esquadro e apoiar aqui. Ele vai servir de apoio. Essa vai ser minha posição. Eu vou colocar aqui um esquadro em cima da reta, tudo com muita calma, certo? Olhando bem direitinho. Esse outro esquadro é só apoio. Com minha mão esquerda, eu estou apoiando, estou segurando. Olho direitinho para ver se está bem certinho. Aí, esse esquadro de 30 e 60, esse daqui, que foi esse segundo, ele vai ficar fixo. Ele vai ficar fixo. E esse outro esquadro, o de 45, só vou fazer esse movimento, ó. Não tem força, é técnica, mas não está bem leve, Bem leve, segurando o material. Para mim, e se quando eu for fazer meu papel deslizar? Se meu papel deslizar, você bota uma fitinha crepe aqui, aqui, aqui e aqui. Você pode botar a fita crepe e prende seu papel na mesa, que aí você pode ter um pouquinho mais de facilidade. Se quiser, se não quiser, pode deixar assim. Aí, eu prendi meu material com o Evesa, esse fica fixo e esse é só escorregar, só deslizar. Beleza? Só deslizar. Então, quando eu deslizar, eu vou até onde eu quero. Onde eu parar, eu traço uma paralela. Como eu estou querendo nesse ponto, eu vou deslizar até chegar no ponto que eu quero. Quando chegou no ponto que eu quero, certo? Cheguei nesse ponto, é só um deslizezinho, esse está fixo. Só aqui, deslize, deslize. Quando eu deslizo até esse ponto lá de cima, vejo com o lápis se está bem certinho antes de riscar, está certo, gente? Confiro com o lápis, vejo se está bem certinho. Se eu conferir se está bem certinho, eu traço. Só traçou, já tirou. E aí, você tem aqui uma retinha, bota a setinha de um lado, bota a setinha do outro, e escreve aí o nome da retinha que eu chamei de S. Tá? Beleza ou não? Voltando para cá, a sua telinha, ela vai ficar da seguinte forma. Então, a sua telinha, cadê? Deixa eu abrir ela aqui de novo. A sua primeira telinha vai ser o quê? Você vai fazer exatamente o que eu mostrei, vai botar o par de esquadras, você vai deslizar até chegar lá no ponto P. Quando chegou no ponto P, certo? Aqui no ponto P, quando chegar aqui no ponto P, aí você vai sempre, não risca logo não, vê certinho. Vejam como a cruzinha também ajuda bastante a você se ligar se vai estar mais para cima ou mais para baixo. Deu mais para baixo, você apaga, apaguei o nome ali, isso aqui, né? Ópno. Então, você vai chegar aqui no seu... Ô, professor. Oi? Eu acho que sua tela não está sendo compartilhada, não está aparecendo para mim. Para mim também não, professor. Aqui está. Também está aparecendo. Para mim está aparecendo também. Aqui está. Aqui está aparecendo também. Aqui está também. Só está aparecendo. Agora voltou para mim, voltou. Voltou? Beleza. Para mim não. Voltou para todo mundo? Não, professor. Para mim não. Então, veja aí, dando... Está aparecendo só eu para a senhora, né? Está aparecendo só... Para mim está aparecendo também, mas está parada a tela. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Não, eu só vou sair, talvez tenha um alfinetezinho na minha pessoa. Aí é só a senhora desafixar. Onde está vendo a minha imagem e ver se tem um alfinetezinho aí. Tem. Clique nele para ver se agora aparece. Cliquei, agora ficou uma tela preta. Treta? tem que desafixar. É só esperar um pouquinho que às vezes é só que ele está carregando. Ah, está, porque às vezes demora um pouquinho o limite. isso. Se, sei lá, daqui a alguns pequenos minutos não voltar, aí eu acho que a senhora entrando e voltando. Beleza. Pode continuar, professor. Se eu não conseguir enxergar, eu saio. Sai e entra de novo. É. Aí eu vou pegar e vou traçar aqui a minha retinha. Essa retinha paralela pode ultrapassar esse tamanho, está certo? Não tem problema nenhum, não. Só precisa que seja paralela. Vou colocar aqui o nome dela, pode ser reta S, reta U, reta V, qualquer nome. E deixa eu só colocar aqui a turma, artes visuais, artes visuais, artes visuais, Professor, uma dúvida que eu tenho é quando tiver alguma atividade, o senhor quer que fique na horizontal ou na vertical? Tanto faz, como você achar melhor para você. Tanto faz. Então, essa telinha que está aí agora para vocês, é exatamente como vocês devem fazer a primeira atividade. Desse jeitinho. Beleza? Esse é o jeitinho da primeira atividade da gente. Tá joia? Ficou claro? Sim. Apareceu para todo mundo, tem alguém que não apareceu ainda? Tem alguém que não apareceu. Fiquem sempre atentos se a imagem do professor está fixada ou não. Se é fixada, você tem que desafixar para poder aparecer. o Fernando Ivanilda voltou. O Fernando Ivanilda voltou. Conseguiu agora ver, Ivanilda? Não, professor, ainda está escuro. Agora eu não estou vendo nem você mais. Eita. Sei que é, não. Mas estou te ouvindo. Pode ter falado. Veja se nesse pitoquinho aí que tem tipo um alfinetezinho, veja se está em fixar ou desafixar. Se estiver fixado, aí a senhora vai ver só a pessoa. Aí tem que liberar. Aí clica nele que libera. Esse é um alfinetezinho que tem bem na frente da pessoa. Agora apareceu, professor. Apareceu? Pronto. Apareceu. Gente, vamos fazendo aí essa primeira atividade. Eu vou aqui fazer a chamada de vocês, tá certo? Deixa eu fazer a chamada aqui enquanto vocês vão fazendo essa primeira. Aí é desse jeitinho que eu quero essa primeira construção de vocês. Desse jeitinho. Tá? Depois eu vou falar sobre como entregar ela para mim. Deixa eu só fazer a chamada aqui enquanto vocês vão fazer. Oi? Tem que ser uma linha em vermelho e outra em preto, né? Está bem baixinho o teu áudio. Tem que ser uma linha em vermelho e outra em preto, é? Não. Essa linha de vermelho essa linha de vermelho na verdade é a cor do lápis. Desculpa, é a grafite do lápis. Certo? Então, essa, essa, esse vermelho aí não é que, deixa eu só ver aqui como é que está a telinha de vocês. Não é que vai ser de vermelho. Vai ser, vai ser com o lápis 6B. Vai ser com o lápis 6B. Certo? O que está de preto é com o lápis HB e o que está de vermelho é como se fosse a sua resposta. É o lápis 6B. Ok. Professor, você está me ouvindo? Oi? Está muito baixinho o teu áudio. Professor, eu estou me ouvindo agora? Está muito baixinho, muito baixinho. Tenta chegar mais perto do, de um microfone, aí o do alto. Agora, está alto? Alto não, mas estou conseguindo escutar. Fala. É, eu queria saber se essa atividade é para entregar agora. Vou explicar ainda sobre ela, mas não é para entregar agora não, para vocês irem fazendo. Ah, está certo então. Obrigada. Nada. Ô, professor, eu só estou com o lápis 6B e 4B. Vai ficar muito próximo o 6B e o 4B, muito próximo. Eu posso usar aquele lápis número 2, escolar mesmo? Pode, você usa ele junto com o 6B. Tá. Aí, esse escolar eu uso na reta preta? É isso? É, é. E o de vermelho você usa o de vermelho. Isso. Certo. Beleza? Vamos lá. O que eu vou fazer? Oi? Os quadros que ficam em apoio é o de 30 graus ou de 70 graus? É, na verdade, tanto faz. Tanto faz. Mas eu estou, eu gosto de usar o de 45 como que eu vou arriscar e o de 30, 60 como apoio. Mas não é uma regra não, tá? Aham. Pode botar o... Professor, outra dúvida, é, eu não consegui pegar o comecinho da aula que eu estava em uma reunião do trabalho, é, a gente, no caso, a gente vai fazer num papel essa linha preta, a gente tem que imprimir, essa parte eu perdi, isso eu pode me falar? É tudo o que vocês fazendo, tudo é vocês, você mesmo com lápis. Ah, tá bom, obrigada. Tá, professor, e desculpa? Não, 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 tranquilo. Gente, eu vou fazendo a chamada aqui de vocês, só precisa se identificar se eu chamar seu nome, tá? Se eu chamar seu nome é porque eu estou botando presença, mas no final eu dou um confere aqui bem rapidinho. Amanda Lima, não, Camila Maria, também não, Caroline Farnesi, também não, Gabriela Adriane, não, 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 Lindoval, não. Lindoval, não. Peraí. Maria Vitória. Maria Vitória Ferreira. Não, Maria Vitória Nascimento. Maria Vitória Nascimento está não, né? Maria Vitória está não. Pedro, também não. Rafael Carlos. Rafael Carlos, não, né? Não. Rafael Carlos ou Paulo? Carlos, Rafael Carlos. Rafael Paulo está aí, né? É o Carlos. Rebeca Cibeli, com carta, não. Rebeca com carta, não. Ronald também, não. Tatiana e Renata, não. Tatiana e Renata estavam aí, eu acho que ela deve ter caído. Vamos só registrar aqui. 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 Professor, você já terminou a chamada? Não, terminei, mas estou... Peraí, estou só botando o registro aqui de aula. Ah, é porque eu não ouvi meu nome, aí... Eu só chamei quem não está, não. Quem não está. Ah, tá bom, eu entendi errado, então. Beleza. Tranquilo. Professor? Só um segundinho, só um segundinho. Certo. Oi? É só para saber se o senhor colocou presença em mim, porque eu não... Coloquei. Deixa eu só dar uma geral aqui, eu botei presença, tá? É mais fácil para mim só chamar quem faltou. Mas comentar no comecinho para vocês entenderem direitinho. Quem eu coloquei presença? Quem está presente? Se eu não chamar o seu nome, você fala aí. Aline, Andréa, Angélica, Christian Darlene, Denis, Edja, Elayne, Marielle, Fabiana, Jorge, Yasmin, Jennifer, Juliana, Leanderson, Luana, Lucas, Manuela, Marcela, Maria Ivanilda, Maria Luíza, Monique, Vitória, Nidia, Rafael, Rebeca Sabino, Sara Alissa, Tatiana e Renata, Tamiris Sales, Vanessa Patrícia, Whitney de Araújo, o Ivem e Yasmin. Faltou alguém? Professor? Vem aí? O que é o Jorge que tem aí, é o Jorge Vitor? Calma, um de cada vez. Oi? Jorge? É o Victor? Jorge Vitor, é só tem você, Jorge. É, porque eu ainda estou resolvendo essa questão da matrícula, achei que não estava o meu nome ainda. Tudo certo aqui, Jorge Vitor, Chavinha de Hidrado. Tudo certo. Quem falou demais, Jennifer? Oi, professor, o senhor não me chamou. Nem essa nem a outra, não. Jennifer Maiara Cavalho. Isso. Tudo certo. Perdão, foi Vivian? Vivian, Vivian também. Vivian Valesca Santana Alves, tudo certo. É, Vivian. Beleza? É Vivian, né? Isso. Vivian ou Vivian? Vivian. Vivian, aqui eu fiquei confusa. Obrigado. Agora eu vou aprender seu nome, Vivian. Vou chamar errado, mas não, me perdoe. Beleza? Tudo certo? Então vamos para a próxima construção. Sim, com relação às atividades, o que é que acontece? Eu sei que muitos de vocês ainda não estão com material. Então eu não vou fechar essa semana nada não. Vocês vão fazer, são três para essa semana. Vocês vão fazer as três, certo? Vocês vão fazer as três. E aí, deixa lá, tira foto, deixa já separada, ou digitaliza, como vocês preferirem. Eu nem abri, na verdade, ainda, o local para vocês anexarem, tá? Então vocês simplesmente fazem, segura um pouquinho, porque aí é tempo de quem não está com material, sair providenciando o material. Aí, para a semana ou na outra semana, eu coloco para vocês um linkzinho para vocês anexarem. Tipo no Classroom, por enquanto, não precisa entregar agora não. Agora, não acumule, pelo amor de Deus, acumule não. Porque essa é a primeira aula, são só três. São as três mais fáceis, sim. Certo? Então, dê em conta para não acumular. O segredo da minha disciplina é não acumular, tá? E outra coisa também com relação ao horário, é a nossa aula, vocês sabem que ela é até seis horas. A gente tenta, aqui no ao vivo, tentar ir até 5h15. A ideia é que a gente vá até 5h15, mais ou menos, um pouco antes, um pouquinho depois. Mas pode acontecer de eu precisar passar um pouquinho às vezes, tá? Então sempre pensem, nossas aulas é até seis horas, programa é até seis horas. Só que geralmente as aulas ao vivo vão terminar por volta de 5h15, podendo, claro, passar. E aí o outro, o resto do horário é para vocês irem praticando, tá? Beleza? Jennifer quer mostrar a tua atividade, né? Professor, é tipo isso aqui. Eu acho que não dá para ver. Peraí, deixa eu fixar a tua aqui para ver se eu vejo. Calma. Acho que foi o meu autor. É tipo isso aí. Agora eu tenho que conferir com uma imagem melhor. Uma imagem melhor eu consigo conferir. Se você quiser, tira uma foto, manda para o meu Instagram, para não virar. Tá certo, vou mandar. Esse manda que eu dou uma olhadinha lá. Bom, então a primeira atividade é essa. A segunda atividade são retas perpendiculares, tá? Que vocês já estão vendo aí na telinha de vocês. Então, atividade dois, retas perpendiculares. Coloque o seu nome e coloque a sua turma. Artes visuais tarde. Arte visuais tarde. Precisa sair em outra folha, professor. Oi? Precisa necessariamente estar em outra folha, a gente poder colocar. Essas duas podem colocar na mesma folha, dá para colocar. É, joia. Obrigado. Certo. Beleza. Então, algumas atividades, Angélica, a gente vai precisar colocar em páginas diferentes. Mas essas duas aí, iniciais, dá para colocar na mesma página. Dá para você fazer. O que é que é que é o meio? Oi? Tá? São curtinhas, né? Aí dá para... As outras maiores aí, tem umas que não vão dar, não. Mas essas aí dá de boa. É. Bom, então, pessoal. Construção de retas perpendiculares. Uma primeira dica, reforçando, sempre. Tem o YouTube sempre. A gente está vivendo pandemia, a gente está vivendo sistema remoto. Eu acredito que para a grande maioria de vocês é a primeira vez que estão vivendo um curso remoto, né? Acho que para muita gente, não sei quem o ano passado teve terceiro ano, teve algum curso, já deve ter começado um pouquinho. Mas é muito novo. Então, lembre-se, o YouTube é uma ferramenta muito massa. O YouTube tem de tudo. Tem de tudo mesmo. Então, vamos ver como é que a gente constrói retas perpendiculares. Retas perpendiculares, pessoal. O que é que são retas perpendiculares? Bora. Retas perpendiculares. São retas... Retas perpendiculares. São retas que se cruzam, formando um ângulo de 90 graus. Então, retas perpendiculares seria isso. Seriam retas que se cruzam, formando 90 graus. Então, o meu objetivo é fazer aí uma reta T. Perpendicular essa reta R lá no ponto P. Certo? E tem, como eu disse para vocês, várias possibilidades. Eu vou ensinar uma. Deixa eu botar a camerazinha aqui de novo com papel. Aproveitar a sugestão de Edja para botar com o piloto. Ficou legal de ver, não foi? Obrigado, Edja, pela sugestão. Nada como ter uma colega, né? Fala, você vem aqui, professora. Dos pequenos ou dos grandes? Então, professor. Eu estou com o quinto ano, mas de vez em quando a gente acumula no EJA, né? Eita, é. E no EJA é aquele mix. Dei muita aula no EJA, de 2004. De 8 a 80. Eu fui do EJA de 2004, 2005, 2006. A melhor experiência da minha vida foi em sala de aula de EJA. É legal, é... Eu acho que é isso também. Vamos lá colocar aqui no quadrinho. Deixa eu descompartilhar essa tela. Para colocar aqui a câmera, para ver se fica melhor da gente enxergar. Vamos lá. Vou botar para cá. Beleza. Então, a minha construção agora é de retas perpendiculares, né? Então, o que é que eu tenho inicialmente? Eu tenho uma reta. Fiz a reta. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Pererê, pererê. Retinha R. E um ponto aqui fora. Jóia? Bom, existem, como eu disse para vocês, várias maneiras de construir uma reta perpendicular. E entendam também o que é uma reta perpendicular, tá? É fazer uma reta passando por esse ponto, formando 90 graus. E não tem negócio de fazer a mão livre nem no olho, não, tá, gente? Tudo aqui no nosso desenho, tirando o finalzinho, que é o ponto de fuga, é tudo técnico. Tudo é técnica, tá? Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, preste atenção. No esquadro, eu sei que eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, não sei? No esquadro, a gente tem um ângulo reto. Aqui, um ângulo reto. Tá, jóia? Tranquilo? Então, uma maneira de fazer. Tem várias. Eu vou fazer assim. Eu vou pegar um esquadro, ou a régua, ou a régua ou esquadro, certo? E vou colocar ele em cima da reta que eu desenhei. Colocar aqui, ó. Em cima da reta, bem certinho. Sempre com cuidado, olhando, conferindo, fazendo tudo bem direitinho, pra não dar nada errado. Tá? Aí, agora, eu pego outro esquadro, que é o esquadro de 45. Certo? Esquadro de 45. E esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo de 90, eu vou apoiar ele aqui, ó. Vou apoiar ele aqui. Apoiei. Estão vendo o apoio aí? E aqui, eu já tenho um ângulo de 90 graus. Então, eu vou firmar esse daqui, que é o de 45. Deixo ele firme. E esse outro esquadro aqui, o de 45, apoiei pra cá. Joia? Apoiei. Apoiado. Depois que eu apoio, eu confiro de novo. Por que, Cleber, confere de novo depois que apoia a gente? Porque quando você vai apoiar, desliza um pouquinho, às vezes. E se deslizar um pouquinho, é ruim, né? Porque vai sair errado o desenho. Então, você confere. Conferiu. Tá tudo certinho. Fixou esse. Então, esses quadros daqui, é só deslizar até o ponto que você quer traçar perpendicular. Então, cheguei aqui nesse ponto. Quando chegou aqui nesse ponto, eu tô fixo. Confiro antes de riscar se o lápis tá no lugar certo. Porque apesar de a gente achar no olho que tá no lugar certo, quando a gente coloca o lápis, às vezes sai do canto um pouquinho. Tá joia? Então, fixei. Chego aqui, ó. Tracei a reta. Tá certo? Então, isso aqui é uma retinha perpendicular. Tracei lá a perpendicular. Agora, eu preciso prolongar essa retinha. Eu preciso passar ela pra cá. Lembrando que se seu papel tá mexendo muito no começo, bote as fitinhas crepes pra ficar bem certinho. Então, pra prolongar, eu vou vir aqui com a régua ou com o esquadro. Com muito, muito, muito cuidado. Com muita calma. Porque se você simplesmente chegar, achar que vai botar assim, traçar, termina errando. Termina se equivocando. Então, eu venho aqui, ó. Com calma. Organizo. Tento olhar. Mais pra lá. Mais pra cá. Vou. Volto. Até ficar num lugar bem certinho. Quando ficar num lugar bem certinho, o que é que eu tenho? Eu vejo se o lápis deu certinho. Prolonguei. Pra que fique bem certinho e não fique nada esculhambado. Tá? E aí, eu coloco aqui o nome da retinha. Tá certo? Então, boto aqui e boto o nome que eu quiser na retinha. Reta U, reta V, reta W, tanto faz. Essa vai ser a nossa segunda construção. Ok? Beleza? Como é que vai ficar essa nossa construção aí no final? Então, veja só. No final, ela vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu voltar lá. Telinha digital. Ó, Tatiane aí. Oi, Tatiane. A Tatiane apareceu e sumiu. Não, ela aí. Tudo bem? Boa tarde. Ó. Então, essa terceira... Já que apareceu aí. Pera aí. Apareceu agora. Essa terceira aí de retas perpendiculares, às vezes, dependendo do seu... Do seu Meet e da sua velocidade na internet demora um pouquinho para aparecer quando eu compartilho, né? Então, acho que já apareceu aí. Então, você vai fazer aquela mesma construção, né? E esse de vermelho de vermelho que eu estou colocando, gente, não é que é para mudar de outra cor, não, tá? É só para você ver direitinho que isso aqui seria com lápis 6B. Então, a segunda construção da gente, ela vai ficar desse jeito, certo? Bota lá o nome da reta que quiser. Reta V, reta U, reta W, tanto faz. Se ligando que a reta perpendicular é a reta que forma 90 graus aqui. Jóia? Ficou claro? O tamanho para seguir para baixo não... Não, não importa não. O importante é que passe do ponto P e passe para baixo da reta. Para ficar bem claro aí a construção. Beleza? Jóia. Então, essa é a atividade número 2, essa é a telinha que vai ficar aí para a gente. Certo? Vamos lá. Atividade número 3. Professor, uma dúvida. No caso, na reta, a gente vai fazer em papel A4, né? Isso para entregar para o senhor? Pode ser no A4, pode sim. Aí, no caso, eu fiz aqui, depois eu mostro para o senhor essa primeira. Veja, eu fiz, só que ela ficou meio, assim, não ficou reta totalmente na folha, porque eu já fiz na A4. Eu não medi direitinho. Aí, tem que ver isso também, né? Me mostra o que eu digo para você melhor. Melhor vendo, assim, falar só no... Fica meio difícil botar um comentário. Deixa eu fixar aqui com a câmera. Espera aí. Está conseguindo ver a reta? Mas bota um pouquinho mais para o lado. Isso. Aí, essa daqui, ó, a de baixo, que eu fiz com o lápis normal, aqui em cima, é o lápis que o senhor indicou, que é o... O CRB. O CRB, isso. Isso. A linha de cima. Só que a de baixo, eu botei o esquadro, mas mesmo assim, como eu fiz na A4, eu não vi, ela ficou... Você está falando sobre a folha, é? Ela em relação à folha, não tem problema nenhum, não. Tem que ver uma em relação à outra. Ela não tem que ver a folha, não. Mas, precisa olhar se dá uma em relação à outra. Viu? Mas acredito que esteja de boa aí. Qualquer coisa, tu bata uma foto aí, antes de anexar, manda para mim. Manda ela pelo Instagram, pelo e-mail. Aí, eu dou uma olhada com mais tranquilidade. Beleza? Mas acho que esteja certo. Esteja certo. Tá. Obrigada, professor. Nada. Vamos seguir aí. Vou passar a telinha. Beijo. Oi? Dá para enxergar o meu? Peraí, Denis, deixa eu fixar aqui. Dá um pouquinho, Denis. Mas eu acho que está bem errado isso aí, viu? Sim. Tu tem que ajeitar mais essa régua daí. Pelo que eu vejo assim rápido, eu acho que a régua tem que melhorar. Cadê? Porque tem uns pontos aí no meio, né? Tem dois pontos aí no meio. Tem que ajeitar isso aí, Denis. Tem que ajeitar. E tentar olhar para o teu papel para não ficar muito amassado, tá? Com a impressão que o teu papel está meio amassado aí. Beleza? Mas de todo jeito, eu acho que tem alguma coisa errada. Mas tu pode tirar uma foto e mandar para mim. Para o meu e-mail, para o meu Instagram, que eu olho com mais calma. Mas acredito que o teu tem que dar uma melhorada aí. Beleza? Ó. Eu preciso que vocês tomem nota disso aí que está na telinha de vocês. Vamos lá. Um minutinho para anotar isso aí, para a gente clicar essa terceira construção. Bora. Um minutinho. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Um minuto. Todo mundo aí fazendo. Bora lá. O que é? Existe. Obrigado. 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 Bora lá? Bom, então, veja só. A terceira construção da gente, deixa eu ver se alguém botou alguma coisa aqui no chatzinho. Isso. Quem não tem material, tem que providenciar, gente. Tem que providenciar. Tem que tentar no campus. No campus tem alguns disponíveis. Certo? Fala com... Quem já pegou lá no campus? Falou com quem? Com Juliana, com Vassili ou com quem? Quem já pegou material no campus? Ô, professor. Eu peguei com a Aline. Teve uma lista aí. Eu não sei porque eu não sou dessa turma. Aí eu acabei me inscrevendo mesmo naquele material que eles disponibilizam. E aí eu não sei se já saiu lista. Não sei como é que está funcionando aí para entregar esse material. Também estou querendo. Ah, sim. Eu não vou... Eu não vou fechar. Na verdade, eu nem abri ainda para vocês anexarem. Certo? Ô, professor. Eu vou dar um tempo. Vocês podem ver o material. A gente preencheu um formulário para todo mundo que queria o material. Só que nem todo mundo ter contemplado. Algumas pessoas apenas saíram na primeira lista. Aí quem não conseguiu agora, como eu e outras pessoas, está guardando numa lista de espera ter disponibilidade desses materiais para conseguir. Entendi, entendi. Eu vou dar o tempo suficiente para vocês conseguirem o material, tá? Então, se vocês não conseguirem fazer essa semana, na próxima, eu dou um tempinho. O ideal... Pode sair essa lista italiana, hein? Desculpa, professor. Nada. A lista... É porque eu estou por fora, sim. A lista está no grupo dos alunos. A gente mandou lá. Quando eu já estou perguntando, a gente manda de novo. Massa, obrigada. Beleza. Aí, assim, quando o continente vai conseguindo, gente, tenta pegar emprestado com alguém de outro período que tenha, ou ver na OLX, ou ver no Facebook. Tente organizar, conseguir com alguém, tá? Eu vou dar um tempo suficiente para vocês conseguirem. Mas, como a nossa disciplina de desenho geométrico, acho que vocês entendem, né? Entendem do meu lado. Como é que eu vou fazer também, né, gente? Então, o máximo que eu puder fazer com vocês, podem ter certeza que eu vou fazer. E o máximo que eu acho que eu posso fazer, seja esticar esse prazo até vocês conseguirem, né? Mas, o ideal é que vocês consigam, não sei, ver se alguém mora perto e conseguiu material. Então, um usa de segunda a quarta, sei lá, e o outro usa de quinta a sábado. Vejam como é que vocês conseguem fazer e a gente vai se ajudando. Eu não vou fechar o sistema agora, não, tá? Vou dar um prazo aí que vocês precisarem para fazer. Combinado? Vamos lá, última construção. Vamos passar uns 5 a 10 minutinhos, das 15 e 15. Bom, então, mediatriz de um segmento. O que é mediatriz? Coloquei bem direitinho. É uma reta perpendicular. O que é que é reta perpendicular? É uma reta que cruza formando 90 graus. Reta perpendicular no segmento no seu ponto médio, que é o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Então, mediatriz de um segmento é uma reta que é perpendicular ao segmento no ponto médio, que é o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Eu escrevi aí nesse finalzinho, minhas palavras, numa linguagem bem informal mesmo, como é a construção que a gente vai fazer. Então, está aí bem explicadozinho. Vou mostrar para vocês aqui a construção, para a gente entender aí, passo a passo, como é que isso funciona. Então, a construção seria justamente essa. Olha lá. Com a ponta seca em A, em seguida com a ponta seca em B, com uma abertura maior que a metade de AB, certo? Determine esses dois pontos X e Y, mantendo a mesma abertura. Se você não entendeu, segura um pouquinho o que você vai entender quando eu for fazer na prática, tá certo? E, depois disso, com o auxílio da régua, você vai ligar esses dois pontos X e Y que você traçou. E essa reta que você vai encontrar, ela já é a mediatriz do segmento AB, que vai encontrar AB justamente no ponto que eu estou querendo. Essas três construções básicas, são básicas porque a gente vai usar elas para fazer outras construções lá na frente. Então, saber encontrar um ponto médio, saber traçar uma paralela, saber traçar uma perpendicular, são construções que eu preciso, ok? Então, vem para cá. A sua terceira telinha, ela vai ficar desse jeito. Atividade, mediatriz e ponto médio de um segmento. Mediatriz e ponto médio de um segmento. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma diferença entre segmento de reta e uma reta. O segmento de reta, ele tem um ponto onde começa, tem um ponto onde termina, certo? O segmento de reta tem um ponto para começar e tem um ponto para terminar, beleza? Tem dois pontos, segmento de reta. Um ponto onde começa, um ponto onde termina. O que é que acontece com a reta? Deixa eu ver aqui. Vou explicar direitinho, vou explicar bem direitinho. Vou concluir, aí a gente vê. Então, olha só. Quando você tem, quando você tem aí um segmento de reta, o que é que acontece? O que é que acontece? Puxa, atenção. Você vai ter, o segmento de reta tem um ponto onde começa, tem um ponto onde termina. A reta nem tem começo e nem tem fim. Eita, abriu outra câmera, né? Está aparecendo dobrada aí para você. Agora. Então, nem tem começo e nem tem fim. A reta. O segmento de reta tem um ponto para começar, um ponto para terminar. Jóia? Então, olha a diferença aí agora de uma reta e um segmento de reta. Aqui que vocês estão vendo aí na telinha, é um segmento de reta. O que é um segmento? É um pedaço da reta. Vejam. Começou aqui no A, terminou aqui no B. Começa e termina. A reta. Olha a setinha no começo, numa ponte e a setinha na outra ponte. A setinha significa que isso aqui vai até o infinito para lá e até o infinito para lá. Deu para perceber? A reta não tem começo e nem tem fim. A setinha indica infinito para os dois lados. Enquanto que o segmento tem um ponto onde começa, tem um ponto onde termina. Então, o segmento tem um ponto inicial, tem um ponto final. Jóia? O que é que eu quero fazer nessa construção? Eu quero encontrar a mediatriz e o ponto médio de um segmento. Vocês gostaram de botar no papel fazendo pela câmera, né? Vocês acham legal, né? Então, deixa eu colocar aqui com o piloto para a gente ver como é que... Aí, peraí. Como é que vai ficar essa construção. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais papel. Eita, acho que eu cachei tudinho. Vou achar uma folhinha aqui. Pera. Deixa eu pegar uma folhinha aqui. Pronto. Então, vamos ver como é que a gente faz essa construção aí, certo? Utilizando aí o nosso material. Deixa eu tirar aqui essa apresentação. E vamos ver como é que vai ser essa construção. Então, tá aqui o papelzinho da gente. Vamos lá. O que é que eu tenho? Eu tenho um segmento de reta. Então, eu tenho um segmento. Que tamanho? Qualquer tamanho, gente. Botei aqui minha reguinha. E vou fazer um segmento. Segmento. Gente, se eu estou fazendo um segmento de reta, eu preciso indicar onde é que ele está começando e preciso indicar onde é que ele está terminando. Ok? Aí. Acompanho o que vocês anotaram aí da construção para vocês verem direitinho. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo diz o seguinte. Com a ponta seca no ar. E o compasso. Ponta seca. Ponta da grafite. Com a ponta seca no ar. A ponta seca vai no ar. Qual é a abertura que eu tenho que fazer do compasso? Está até destacado aí de marca-texto. Qual é a abertura? Vai, quem me diz aí. Qual é a abertura? Abertura maior que a metade do segmento. Maior que a metade do segmento. Perfeito, Nília. Então, Kleber. Eu não sei onde é que está a metade. Sim, mas você tem que... Eu não pedi a metade. Eu pedi que passe da metade. Mas como é que eu vou saber que vai passar da metade? Gente, abri. Kleber, eu não sei se passou da metade. Então eu vou abrir mais, né, meu filho? Abra mais. Ah, mas eu não acho que passou da metade. Está certo. Então abra mais. Ah, mas eu não sei se passou da metade. Então abra mais. Eu não sei se passou da metade. Aí, meu filho, desiste então. Se você está até aí e não sabe se passou da metade, aí o seu problema é outro. Aí eu não tenho o que fazer, não. Eu vou abrir de maneira que eu tenha certeza que passou da metade. Se sua medida é essa para você saber que passou da metade, massa. Se sua medida é para saber que passou da metade é essa, está tudo certo. Se essa, está tudo certo. Não tem uma medida certa. Você só tem que ter a certeza que passou da metade. Se não passar da metade, você não vai conseguir fazer a construção. Então, peguei o compasso, está mais da metade. Ah, se eu tiver dúvida, eu abro mais. Certo? Eu boto minha ponta seca aqui no ar. Olha lá. Está vendo? Não fique segurando a perna do compasso não, viu, meu filho? Deixa a perna dele livre lá. O compasso tem essa partezinha aqui de cima, para você segurar. Não precisa segurar só aqui assim também, não. Pode segurar aqui assim, ó. Está vendo? E não vai segurar a perna, senão ele vai travar na hora aí. Então, segura aqui em cima. Pega com essa mão, coloca no ponto A. Certo? E vou marcar dois arcos. Em cima e embaixo. Então, olha lá. Mão leve. Aí o compasso vai sair do lugar. Vai não, porque se o compasso é um de qualidade, ele vai ser pesado. Então, ele vai ficar fixo. O compasso sai do lugar quando é aquele compasso bem levezinho. Aí ele se afasta. Então, ponta seca no ar. Abri mais do que a metade e faço isso, ó. Marco aqui em cima, um arco. Não vai ver porque não tem como botar de coisa. Um arco aqui em cima, um arco aqui embaixo. Está ruim de ver porque o lápis está clarinho, mas dá para você entender, né? Um arco aqui em cima, um arco aqui embaixo. Aí, tiro do arco. A mesma abertura. Por isso que o compasso tem que ser bom. Porque se for aquele compasso fuleiro de um real, quando você tira, ele já abriu as pernas todinha. Você já mudou tudo. Então, fiz a marcação em cima e embaixo. Com a mesma abertura. Agora, eu vou com a ponta seca no B. Botei aqui no B. Segurei lá em cima. E para você fazer, incline um pouquinho o compasso, tá? Inclina um pouquinho. Vou fazer um arco aqui embaixo, um arco aqui em cima. Tá? Aí, onde esses arcos se encontrarem, aqui em cima determinou um ponto. Eu vou chamar de ponto X. Poderia colocar qualquer letrinha, tá certo? Vou colocar aí um X. E aqui embaixo vai ter um ponto que eu vou chamar de Y. Certo? Aqui está o A. E aqui está o B. Beleza? Darlene A, B. Aí, marquei aqui um X, marquei aqui um Y. Agora, você vai pegar a sua régua e vai ligar de X para Y. Com delicadeza, para não ficar fora do lugar. Ver direitinho. Ver se o lápis encaixou em X. Ver se o lápis encaixou em Y. Se encaixou, sempre mão leve. Com o lápis 6B. Vou vir aqui. Tracei. Certo? Aí, essa reta que eu tracei, vou botar uma setinha aqui em cima. Vou botar uma setinha aqui embaixo. Essa reta que eu tracei, ela é a reta mediatriz do segmento. O que é que isso significa? Que ela vai determinar aqui um ponto M, que é o ponto médio. Não faz bolota aqui não, tá? Só bota um M aqui, que eu já estou ligado que é o ponto M. E que forma aqui um ângulo de 90 graus. Não faz bola em M, não. Então, tá aí o quê? A mediatriz do segmento AB. E esse ponto que eu determinei é o ponto médio do segmento. Tá joia? Então, a sua telinha, a sua telinha, ela vai ficar assim. Deixa eu voltar a telinha lá da gente. Então, a terceira telinha, ela vai ser assim. Tá aí, certo? Então, você vai pegar. Tá chegando, tá chegando. Vai chegar aí. Pegando, chegou. Então, você vai pegar. Abre mais do que a metade. Ponta seca aqui no ar. Certo? Ponta seca aí no ar. Abriu mais do que a metade. Aí, aparece um arco aqui em cima, um arco aqui embaixo. Certo? Então, isso foi com a ponta seca aqui no ar. Mais do que a metade. Tiz, tiz. A mesma abertura vai para o B. Marca aqui em cima um arco. Ficou? Marca um arco aqui em cima. Marca um arco aqui embaixo. Aí, aqui é um ponto que você encontrou X. Aqui é outro ponto que você encontrou Y. E aí, depois, é só pegar a régua e ligar de X para Y. Certo? Com o lápis 6B. O que eu botei aqui, essa resposta final, que no caso era fazer a mediatriz, gente. É para você fazer com o lápis 6B. Então, aqui com a mediatriz, você vai estar fazendo. Parará, vai ligar X para Y. Então, você vai estar fazendo aí. Claro que fazer aqui nessa mesinha digital não é algo muito feliz, mas a gente se esforça aqui. X, Y, sai coisa. Bom, não vai ficar bem certinho, não. É só para a gente entender. Aí, essa reta que você acabou de construir, é justamente, é uma reta. Então, eu vou colocar uma setinha em cada ponta. É a retinha mediatriz. Certo? Posso chamar de reta A, V. E esse ponto que eu encontrei é justamente o ponto M. E essa retinha vai formar 90 graus. Certo? Vejam que isso é um segmento. Então, tem que ter uma extremidade e outra extremidade. Joia? Beleza? Lembrou da escola? Sei lá. Época da escola. Gente, então essa é a nossa terceira atividade. E é isso que eu tinha para passar para vocês essa semana. Três construções tranquilas. São as três mais fáceis, sim, do curso. Não estou assustando ninguém, não. Mas entendam que tudo isso é treino. É questão de treino. Vocês têm que treinar. Se não treinar, como é que vai fazer o negócio, gente? Não tem como você conseguir aprender a fazer as coisas sem treinar, não. Então, vai treinando e vai praticando e vai fazendo. E está aí a nossa construção. Perguntas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar essa apresentação agora para vocês. Eu já mando aqui pelo chat e vocês já baixam. Que fica mais fácil. Tá? Deixa eu tirar aí. Tiraram 30zinho dessa telinha. Então, deixa eu... Só que essa apresentação tem 30 slides em branco. Mas eu vou mandar para vocês assim mesmo. Certo? Vocês usam os slides que vocês forem utilizando. Deixa eu ver se eu consigo aqui no chatzinho. Colocar para vocês. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo. Ô, professor, não é mais fácil assim ou parar isso lá no classroom, não? Que aí todo mundo consegue pegar. É, sim, mas eu queria ver se eu conseguia mandar logo aqui para vocês. Ah, entendi. Porque ficava mais... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ô, professor, na aula, quando o senhor disponibilizar a aula, ele não fica a salvo, não? Se ficar... Fica aqui no YouTube. No YouTube vai ter esse vídeo todinho lá. Certo? No YouTube vai ter esse vídeo todinho lá. Não estou conseguindo. Deixa eu parar a gravação aqui. Dá boa noite aí o pessoal que vai assistir isso aqui depois. Dá boa noite. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo.